Ui 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 uh ui 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 an An ah 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 ou e ui uh uh oh Tá tá aquecimento Bota as duas mãos no chão E o do c-a talkadão Tão catucatão! Oi, 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 oi ei, oi, 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 oi. Hey, Welisinho eu bravo de novo, grunhinho b****, com sucesso. Tá tá aquecimento, tá aquecimento, aquecimento, bota as tuas mãos no chão. É limpir no bundão Eu dou catucá Tão catucá Tão catucá Vai se dozir no bisagano Vai boleve Vai boleve Contagem 4x e 4x, contagem 4x com bola Contagem 4x com bola Contagem 4x com bola Contagem 4x e 4x com bola